A família Mitchell e a Revolta das Máquinas ganha trailer oficial na Netflix Eden, o novo anime da Netflix, ganhou o vídeo com o anúncio de sua data de estreia e Netflix anuncia a segunda temporada da série Sky Road no Nerd saiu de hoje E a família Mitchell e a Revolta das Máquinas ganha o trailer oficial na Netflix A viagem de uma família excêntrica e disfuncional vira um caos total quando eles se veem no meio de um apocalipse robô O pior, eles são a única esperança da humanidade A família Mitchell e a Revolta das Máquinas fala sobre diversos temas Acolher o que nos torna únicos, aprender o que significa ser humano ir em um mundo cada vez mais cheio de tecnologia e se apegar a pessoas mais importantes para você quando o inesperado acontece Assista a família Mitchell e a Revolta das Máquinas em 30 de abril só na Netflix E a minha dica é para você que quer aprender inglês e não quer sair de casa Vou indicar para vocês o curso de inglês para iniciantes a um clique de distância Inclusive pela riqueza de detalhes e fácil compreensão E claro, com mais de 500 minutos de estudo para você sair de vez do nível básico Nesse curso você encontra 37 videoaulas de 6 a 35 minutos com PDF, áudio, quizzes, mais de mil frases prontas para colocar no aplicativo Enki e certificado de conclusão As aulas abrangem todos os temas e assuntos desenvolvidos para alunos iniciantes de inglês Estudando diariamente você conseguirá compreender a fundo como o idioma funciona Entender as frases mais básicas do inglês e dar seus primeiros passos E tudo com acesso vitalício E o legal é que você pode fazer seu login na área de membros gratuitamente Visualizar como tudo funciona antes de comprar Eles se comprometem a reembolsar o valor investido integralmente Curtiu? Eu curti a beça! Então vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa saber mais Inclusive também vou deixar o link de acesso para você que possui inglês intermediário Bora então aprender o idioma mais falado do mundo? E Netflix anuncia a segunda temporada da série Sky Rojo Em vídeo especial a Netflix anunciou a continuação da nova série dos criadores de La Casa de Papel As três garotas iniciam uma corrida desesperada na qual enfrentam todo tipo de perigo Com o objetivo de permanecerem vivas e conquistarem a liberdade Tudo é possível quando o futuro se trata apenas de sobreviver pelos próximos cinco minutos A caçada continua A temporada 2 de Sky Rojo estreia em 23 de julho E aí pessoal, estão curtindo as notícias? Então aproveita e se inscreva aqui no canal para ficar sempre por dentro das novidades e notícias Dos melhores filmes e séries do momento Além, é claro, de ajudar o canal a crescer cada vez mais Um grande abraço e mais uma vez eu agradeço do fundo do coração pela força E Eden, o novo anime da Netflix ganhou o vídeo com o anúncio de sua estreia Em um futuro distante, um bebê humano desperta em um mundo habitado somente por robôs Em uma tarefa rotineira, dois robôs agrícolas acidentalmente despertam uma menina humana da êxtase Os fazendo questionar tudo o que lhes foi ensinado sobre os humanos Que nada mais eram do que um mito antigo proibido Juntos, os dois robôs secretamente criam uma criança em um local seguro fora do Eden Eden chega em 27 de maio na Netflix E tem ação alienígenas, muito obrigado por vocês terem assistido E não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar aqui o que vocês acharam das notícias de hoje Um grande abraço do fundo do coração e até a próxima